Isso é toque porroceiro É só me ligar, perna fica bamba, bateu saudade eu vou parar na sua cama E basta você me ligar, que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Já vai, Jair Lumi, Juan Arnaldo faz viagem Erisson Cedês O rei das exclusividades, Pedro Cedês de Maracanã Falou que eu tô com nojo da sua cara, e não quero te ver nem de graça E digo que não volto nem a pau, e você não valeu real É só ligar pra mim, que eu não... Erisson Cedês Queria dizer não, mas não consigo, é só me ligar, perna fica bamba, bateu saudade eu vou parar na sua cama E eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que dia eu vou corrido te encontrar Bora meu parceiro Nairo Motos Bora Celta do Gatinho Estourou Bora meu parceiro Josimar do Peça Fortaleza Melucis Malcriada Eita, pressão Estourando Toco Roselo Trava aí, Jairo Mix Arregaça